Deixa eu contar pra vocês agora uma história que vai entrar agora no ar É... de um garotinho de 6 anos de idade que eu conheci E que me foi cortar o coração Chega aqui, anão, chega aqui, chega aqui Aí é o seguinte Esse menino tem um grande sonho Mandou várias cartas, a mãe mandou e-mails e tal Geraldo, o sonho do meu moleque, do meu menino é te conhecer, cara Conhecer o anão Só que esse menino, ele tem uma doença Uma síndrome muito rara E é uma história de cortar o coração E eu espero também que você ajude E a gente ficou muito contente, né, não? Muito Vamos ver a matéria juntos? Vamos lá Pode rodar E nós pegamos a estrada Acabou o balanço ontem Falei, bora rapaziada, pegar a estrada aí Porque a gente tem uma missão Aliás, a matéria de hoje é uma matéria muito interessante Uma matéria bem humana Daquelas que eu gosto realmente E eu tive pressa Eu vou contar pra vocês que, na verdade, eu até passei essa matéria na frente Tinha umas outras quatro pra eu gravar Eu falei, não Eu preciso conhecer esse garoto Eu tô aqui Na região de Mauá Nós estamos dentro da van Pega lá, Chico, faz favor Meu velho Chico Paz de volta aqui comigo Estamos em Mauá Balança, Mauá Grande e maravilhosa Mauá E é aqui em Mauá Que eu vim contar a história De um garotinho Chamado Mike Mike Felipe Olha aqui, pega aqui, Chico Olha que coisa bonitinha Só que, olhando pra ele assim Vocês viram? Parece que ele é normal A mãe mandou uma carta pra mim Que eu vou ler só um trecho dela aqui Que é o seguinte, né? Geraldo, o Mike, meu filho Ele é portador de uma síndrome metabólica Muito rara no mundo Essa síndrome, essa doença que o Mike Felipe tem Outras cinco, seis crianças no mundo tem Aliás, crianças que tem essa síndrome de nome difícil que eu vou falar Elas pouco, na verdade, sobrevivem Exatamente É uma síndrome metabólica Muito rara Chamada, me perdoe se eu errar Hipervalinemia Que é o aumento de valina no organismo Isso altera o organismo de uma forma intensa Pressão alta Problema nos rins Sabe quantos litros de xixi o nosso garoto faz? Isso, o Mike Felipe Chega a fazer dez litros de xixi Muda tudo Até a questão cerebral também é afetada Todos os órgãos do corpo sofrem uma aceleração metabólica Imagina isso de uma criança de seis anos de idade E esse menino, esse lutador da vida Que tem que ter Essa criança tem que ter um cuidado especial Vocês vão ver a mãe E o Mike tem um sonho O Mike tem um desejo E é por isso que eu tô aqui E é por isso que eu tô aqui O Mike adora o Balanço Geral E ele me adora Ô Geraldo, balança Aquele cara que balança O apresentador que balança Balança, balança, balança E eu tô aqui, na verdade Pra realizar o sonho de uma criança Só que eu não tô sozinho Eu tô junto aqui com esse ser Só pra te falar que eu não tô bom hoje Ah, mas a gente vai ficar bem Vamos realizar o sonho Então você, por favor, não me tira do Não me tira do 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 sério hoje que A gente vem realizar o sonho aí Tá certo aí De uma criança Tá entendendo ou não? Tô entendendo, claro A gente vai realizar o sonho dele bonito aí E deixar ele feliz aí É Por favor, que é uma criança Então nós temos que fazer aí Bonito E E ele assiste a gente, entendeu? Claro O menino adora Ele quer Tá com essa cara triste por quê? Que é um caso Uma alegria Uma alegria, né? Hã? Um caso triste, né? Ele é igual donão Adora Ah, ele adora? Adora E adora também E adora o don donão Sabe quem é o don donão? Que eu tenho dono? É Agora Eu? É isso? Eu te catei no circo Pra quê? Ó, já vamos começar brigando O moleque que vai tá assistindo Ele tá achando que tem harmonia entre ele e você Porque eu não aguento você Agora Já se não bastasse No estúdio Agora tem que trazer Você me comprou onde? Onde você me comprou? O sábio eu comprei O sábio eu comprei Tu vendia coxia na rua Vendia coxia? Vai negar o seu passado Que isso? Não, eu peguei você lá em Hollywood, né? Peguei você na novela Ah, melhorou Melhorou Lá no Rio de Janeiro Fui lá no Rec 9 buscar você Melhorou, aí melhorou É o seguinte Só que o Mark não sabe que nós vamos lá Né? Então Só que a gente vai fazer uma surpresa Nós vamos colocar você dentro de uma caixa de presente Tá? Uma caixona enorme de presente E nós compramos alguns presentes Pra entregar pro menino Pelo menos eu sirvo pra alguma coisa, tá vendo? Isso Então você Ele não sabe Ele vai me conhecer Ah, vai bater emoção Aí ele não sabe que você vai estar dentro do presente Na hora que a gente puxar a caixa Você grita Balança! Ok Pode deixar comigo Vamos fazer a felicidade desse rapazinho aí Não é rapaz É criança Rapaz é você Não, mas é Deixa ele Deixa ele ser rapaz Eu tenho um pedido Sério pra fazer pra você Pode falar Não, de verdade É a hora de brincar De brincar Fala sério Fala sério Qual o pedido? Pode pedir? Pode Só não assusta o moleque Na hora que tirar Na hora que tirar Na hora que tirar A cara Pra fazer Ah! Que aí Pra sorrir Pelo amor de Deus Meu Deus Tá feio? Andando lindo Andando lindo Nossa Um Luciano Zafir em miniatura Um Luciano Zafir em miniatura Tá vendo? Tá vendo Enfim, gente O Mike é um garoto todo especial Essa doença Vocês vão ver o drama da mãe A mãe vai contar Como que cuida dele É todo especial Tudo bem? Como que vai? Você é? Patrícia E aí, querida? Prazer enorme Geraldo Luiz Tá chorando por quê? De emoção Porque é Não acreditava mesmo Que a gente ia conseguir Que ia fazer A alegria do Mike Porque o Mike é Muito, muito, muito especial Tudo que eu tô lendo aqui Vem cá, Patrícia Vem cá perto de mim Tudo que eu tô lendo aqui É tudo que ele tem Tudo isso, mãe Teu filho Contando a história Quando eu falo que eu gosto De história de gente Olha, eu tinha quatro matérias Derrubei as quatro matérias Pra estar aqui Obrigada Porque senti a necessidade Inclusive espiritual De estar visitando De estar conhecendo Teu filho E também é só luta, né, Patrícia Porque é uma luta diária, né E ele adora o teu programa Chega meio-dia Ele fala Mãe, volta no Geraldo Eu quero E ele dança igualzinho E ele fala assim Mãe, eu quero ver o Geraldo Ficou duas semanas seguidas Pedindo pra me ligar todo dia Então, como que começou A sua história? Ele que chegou pra você? Foi Ele falou assim Mãe, eu quero conhecer o Geraldo Vamos lá no programa do Geraldo Falei Mike, mas como que a gente Vai no programa do Geraldo? Aí eu liguei Fiquei ligando E a menina A gente nunca teve um pedido desse A gente vai conversar com o pessoal Vê se pode Aí ficaram de me dar a resposta E não me dava E ele, mãe Eu quero ir no Geraldo Eu quero ir no Geraldo E aí fui indo Até que eu consegui A menina falou Eu vou te mandar pro cara Você ligou? Ligou muitas vezes? Liguei duas semanas seguidas Eu acredito que é o Brasil inteiro Lá ligando, você entendeu? Então a gente É muita gente ligando Né A necessidade do povo É muito grande E foi o que você falou A gente recebe todos os pedidos do mundo E aí disseram Que tinha um garoto Que queria conhecer a gente Como tem outros Muitos que assistem Mas o teu filho Tem essa coisa especial Que balançou a gente É, e assim Ele luta todos os dias Todos os dias Os médicos mesmo falam Que o Mike é um guerreiro Ele é o meu Hercules Então assim É bem complicado Hoje a gente foi no psiquiatra Tudo Ele passou pro psiquiatra Passou com a psicóloga Hoje de manhã E aí a gente falou Tudo o que ia acontecer E ele falou pra todo mundo Aí amanhã eu vou conhecer o Geraldo Eu vou conhecer o Geraldo E aí eu vou passar na televisão Todo bobo Ele tá aqui e não se aguenta Ele pediu pra mim Ligar umas 30 vezes lá na Record Pra ver se vocês já estavam vindo Coisa não Ele tá escondido dentro do quarto Agora fala uma coisa Essa doença Como que é uma doença? Complicada o nome dela, né? É, hipervalinemia Ele é o único caso no Brasil Que tem essa doença Repete pra mim Hipervalinemia E o que que é a hipervalinemia? É uma aminoácidopatia Que é um aminoácido encontrado na proteína Então assim As pessoas que fazem academia Compra aquelas bombas e tal Aqueles complementos Vem a valina junto Porque ela é uma proteína Num organismo de uma pessoa normal A gente consegue quebrar essa proteína O Mike não O que que acontece? Intoxica Vem cá comigo E quais são as alterações no corpo? Vem cá comigo No corpo do teu filho O que que alterou? Ele tá com 6 anos hoje? É, ele vai fazer 7 agora em janeiro O ponto principal Ela afeta os rins O fígado O intestino e o cérebro O cérebro dele Ele assim Muitas vezes ele Ele tem Ele tem surtos Ele fica agressivo Ele fica bravo E ao mesmo tempo ele já chora Ele brinca Ele quer colo Ele pede carinho o tempo todo E os médicos falam o que? Que a gente tem que ter paciência Muito amor e carinho É um exercício todo dia E a remédio O que que é? Qual que é a cura? Ele não tem cura O Mike vai fazer tratamento Pro resto da vida Ele não tem Ele tem uma dieta Com baixa proteína Ele não pode tomar lactose Ele é hipertenso Então assim O Mike toma N remédios por dia Ele tem que tomar remédio Todo dia Então assim É bem complicado Porque os remédios dele são caros O tratamento dele é extremamente caro Hoje em dia está em torno de 10 a 11 mil por mês Você ajuda em contra Ajuda como? Olha, está complicado Porque assim A gente faz campanha Muitas campanhas Porque além do que a gente tem Processo na justiça Para ganhar Da prefeitura de Mauá Que a gente não consegue Isso todo mês Que todo mês é uma briga Já desde que a gente conseguiu Processo em 2007 Todo mês é uma luta Então eu já até parei De fazer denúncia Contra a prefeitura Porque não resolve Então a gente faz campanha Porque ele usa fralda Ele só pode usar Um determinado tipo de fralda Nem sei se eu posso falar O nome Não precisa falar a marca Mas o que é? Tipo fralda É fralda para alérgico mesmo É uma marca específica Que ele pode usar Porque Pode falar É Pampers Total Comfort E ele usa 700 fraldas por mês Tudo isso Eu fiquei sabendo Que ele faz muito xixi Faz de 10 a 11 litros por dia Por que ele perde? Por que tanta urina assim? Porque ele tem Um problema renal Que se chama Acidose metabólica distal Então ela não É A sujeira que a gente tem Nos rins por enquanto Graças a Deus Ele nunca precisou fazer diálise Mas aí o que acontece Ele faz um excesso de xixi Ele vai no banheiro O tempo todo E isso irrita muito ele Porque ele tem que estar Fazendo xixi o tempo todo Que luta hein mãe? É Bastante Uma fralda que dura 12 horas Para ele dura de 40 a 50 minutos Você sabe que tem uma estatística médica Que aponta que essa Que essa doença do teu filho Muitas vezes leva embora Muitas crianças muito cedo Leva O Mike é o único que chegou até essa idade Porque as outras crianças morreram Antes de completar 6 meses Chegaram a falar isso para você E do risco de morte do teu filho Falaram E é uma coisa assim que É como se eu tivesse uma espada Na minha cabeça todo dia Porque muitas vezes Eu acordo de madrugada E vou ver se ele está respirando Ele tem problema renal Intestino Estômago Respiratório Alérgico Ele é alérgico a tudo E os produtos hipoalergênicos dele É muito caro Essa foto Que eu estou mostrando aqui Ele está mais ou menos assim Hoje eu não entendo Tá Ele tirou essa aqui Para mandar para você Muito bem Você mora com quem aqui? Eu, meu marido O Gabriel Que é o meu menino de 13 anos E o Maikinho Tudo bem E tem a nossa pitbull Que é a Meg Não Que está guardada Ainda bem Guardou né Está guardadinha Bem guardada Bem guardada Certeza né Absoluta Está presa É Não sei Tudo bem Então vamos entrar né Vamos Fica à vontade Ele está onde? Está no meu quarto Trancadinha Tá bom Eu falei que o pessoal Da Eletropalda Da Eletropalda Ah entendi Vamos falar baixo Vamos falar mais baixo Né Para Para ver Tá bom É aqui que vocês moram? Não Deixa eu ver aqui Vem cá Vem cá Aqui é a casa Aqui é a cozinha Posso acender sua luz? Aqui A luz Aqui é Discuir até ele falar Que eu ia fazer um boneco de você Ah tá Para fazer um boneco de geral É Seu e do anão Ah entendi Aqui é o ateliê Aí eu fico com meu computador Brincando Jogando aqui Que é o meu ateliê Porque eu tenho Eu tenho uma lojinha No Shopping Popular Mas como Ele começou com esses problemas De depressão Não quer sair de casa E tal Então eu estou ficando Mais em casa com ele Do que indo para o Shopping Então eu trabalho mais em casa Faço os meus trabalhos aqui Entendi Tá aqui no quarto? Tá Vamos ver Tá ele e quem? Peraí Eu tenho que tirar ele A sobrinha Para tirar ele Pera um pouquinho Ainda não Ele tá com quem? Com o Gabriel Tá Tá tudo bem Deixa eu abrir aqui Não tem a cachorra Ah tem a cachorra Tá aí pra morrer Tira essa cachorra Vai pra lá Pera um pouquinho Só espera Espera Vai pra lá Espera um pouquinho Tira essa cachorra pra lá Pelo amor de Deus Vai, vai lá Esconde a câmera Esconde a câmera Vem pra cá Vem, vem, vem Vem pra cá Oi Quem é você? Sou eu, Mike Ah, eu sou o Geraldo Tudo bem? Eu vejo você todo dia na televisão Ah, você vê, cara O que é esse moleque bonito aqui? Sou eu com meu bonequinho É, é? Muito bom Ficou boa Essa foto ficou muito legal, cara Sabia? É E aí? Conta pro Geraldo Assiste o Balanço, é? Assisto Como é que é a musiquinha que você falou que ia cantar? Eu tô aqui, tô Eu tô legal Na hora do amor Eu tô com o Balanço Geraldo Ah, você sabe mesmo, hein, cara Rapaz, eu achei que era mentira que tu assistia Mas eu assisto Mas eu não vi mais, gente E anão? Para que você viu ele na pamonha hoje Ah, o anão O que trabalha comigo? É É, tô com o anão Mas aquele anão é mala Vou mandar ele embora Eu danço melhor do que ele O que que é? Eu danço melhor do que ele Certeza? Tenho Bota uma música aí Tem algum CD pra música aí? Já tá com alguma música aí Que eu quero ver Você acha que o anão dança mal, então? É Eu também acho Eu também Eu também acho Aqui as perninhas do anão é pequena, entendeu? É, não dá, né, Mike? O Mike falou assim que ele vai ser o anão mirim O anão mirim Pô, cara Fiquei feliz de saber que você me assiste Fiquei contente de saber Que você apurriou a tua mãe Pra que eu viesse até aqui Pra você conhecer o Geraldo Pra balançar comigo Fiquei contente, cara Fiquei feliz, meu Eu também Porque você achou que a gente não vinha, não, é? Não Por que não? Meu irmão falou Eles vão vir de noite É Não, mas de noite Eu durmo cedo Tem que vir cedo pra te ver Você é muito bonito, cara Obrigado Você gosta de brincar do que? Fala pra mim Somente no computador Ah Por que somente no computador? É Somente porque eu gosto Você gosta de computador, é? É Até minha mãe pagar o cara É Eu vou Minha mãe deixou meus videogames como garantia lá Ah Pra consertar o Pra depois ela pagar o computador Porque o que aconteceu com o computador? Até ela pagar o computador A gente pegou um computador emprestado Ah Porque a gente tava sem condições pra comprar É isso? É Ai, eu não trouxe um computador pra mamãe, né? Pra você jogar, né? Você gosta de jogar o que no computador? Todos os jogos que tem, né? De menina E qual que é de menina? Todos que tem lá É, mas um que você gosta de jogar? Eu tenho todos O que que é Angry Bird? Eu não sei O que que é Angry Bird? Eu não sei o que é Angry Bird Ah, é você Aí você joga Jogo Fala assim que também gosta de jogar o jogo da Barbie Da hora, né? Mentira Que jogo da Barbie? Minha mãe joga Que jogo da Barbie é esse? Tá doido? Pra trocar roupa, né, Mike? É Olha o que é o seu quarto Eu quero entrar no seu quarto Fala a Meg Tira a Meg Eu quero entrar no seu quarto Tira a Meg lá, mãe Não, senão ela vai te comer Tá doido? O que comer? Eu venho aqui pra te visitar Tomando um cachorro Pra vir pra mim comer, meu Olha o que você dorme aqui Ela não é bonzinha não Eu dormo lá no quarto É, você e quem? Eu, meu pai Meu irmão Minha mãe Dorme todo mundo junto Dorme todo mundo junto Só a Meg que se dá na cozinha É Eu dormo no berço Eu falei pra minha mãe Eu não sou macaco Mas por que, macaco? O que tem a ver com macaco? Eu não entendi Porque tem grade Ah, o berço tem grade? Ele fala que é uma jaula Ele não gosta de ficar dentro da jaula Eu sabia que você tá certo Você tá certo Porque, pô, vai ter que jaula pra quê? Pra quê? Vai pra cá Vai tá no lixo, né, bicho? Tá certo O berço tem que tá aberto Manda tirar o negócio do lado Mas ele cai, né, Mike? Mas ele cai da cama É, né? É bom que não vai deixar nada Você sabe dançar, é? Sei, mas eu não vou dançar agora Só depois que eu saí Eu não tô entendendo Vem cá, só Fica aqui Eu não tô entendendo Por que só depois que eu saí? Não tô entendendo Porque sim Não, tu tem que dançar agora Pra eu ver Pra eu filmar tu dançando Eu não consigo dançar direito Mas você falou que você dança Mas tu falou pra mim Que tu dança melhor do que o anão Você falou pra mim Que dança melhor do que o anão Eu não danço não Eu quero ver você dançar Que música você gosta? Ah, eu nem lembro Hã? Vou deitar também aqui Você deitou também Vou deitar Por que que você assiste o Balanço? O que o Balanço tem Que você gosta de ver lá? É... Eu vejo a reportagem Você é muito pequeno Pra ficar vendo Com as reportagens Às vezes eu falo Umas notícias pesadas lá Umas bandidadas Eu sei que você tem medo de tudo Eu não tenho medo de tudo Não é assim Quem falou pra você Que eu tenho medo de tudo Fala seu verde, né? Não, deixa aí Quem falou pra você Que eu tenho medo de tudo? Lá no jornal falaram Ah, mentira Não é É que eles botam eu Pra fazer umas matérias Eu não gosto Eu não gosto de fazer matéria aí De altura Eu tenho medo de altura Eu também tenho medo Todo mundo tem medo de alguma coisa E aí eles botam eu Pra fazer uma matéria Esse negócio de espírito Matéria de fantasma Eu não gosto E eles botam eu Pra fazer essa matéria de fantasma Você vai ter que dançar pra mim Eu não posso Eu danço com você Também não quero Mas por que? Dança pra mim Eu não posso agora Já sei Você tá com vergonha Isso é verdade Tem certeza Mas você tem que ser sem vergonha Quando a câmera tá ligada Quando a luz tá ligada Aí você tem que ficar sem vergonha Não Por que que você encheu o saquinho Do sua mãe Pra mandar uma carta lá pra recorpe Eu vim aqui Fala Eu queria conhecer você Conhecer quem também? O anão O senhor não deu pro anão vim Adivinha onde tá o anão? Adivinha aonde tá o anão picareta O anão tá com essas horas Eu não sei É, mas o anão Ele O anão não deu pra vir O anão não deu pra vir Sabe por que, anão? Por que? É? Ó Tá colocando uma música agora Pra nós dançar Nós dois Nós dois vamos dançar agora Vai ficar bom né Com você O anão não pode vir Que é o anão tá trabalhando Entendeu? Ah é É Quer ver só? Sobe o som Deixa eu ver Sobe o som Eu não sei depois da música Pera um pouquinho Deixa eu ver Olha Que isso De novo De novo Sobe o som aí meu filho Vai Vai dança Mais devagarinho Vai Dança Dança bonitinho Hum Ó Que bonitinho Muito bem Muito bem Você dança legal Escuta Já sabe escrever ou não? Não Nada? Nada Vem o seu nome? Não Eu sei escrever Eu sei escrever Só que eu não sei escrever o K O K? Como assim o K? Ah a letra O K de cavalo Não O K de cavalo É C Hum O K de Mike É Tem no Mike, né? É Mike Felipe? É Tem quantos anos? Hum Seis Seis anos Deixa eu ver se você tem cara de corintiano e parmeirense Deixa eu ver Eu tenho cara de São Paulino Do que? Cara do que? É? São Paulino Sério que é São Paulino? Sério Você tem uma cara de corintiano Que é brincadeira Você tem cara de corintiano São Paulino? De quem que você come melhor O jogador que você mais gosta? Aliás, de quem que é esse Ben 10 aqui? É, perdeu as causas que eu tirei as causas O que você tirou as causas do Ben 10? Porque ele não falava bem Como o que? Porque ele me irritava Ah, ele irritava Aí você deixou ele quase pelado Deixei ele pelado Então quer dizer, se eu irritar você, você vai deixar o pelado também? Não Eu, você não vai deixar Ah, muito bem Fala pro Geraldo dos bonequinhos que você ganha Tem muito boneco? Boneco Deixa eu ver, cadê os bonecos? Mostra lá pra mim, vamos lá ver Deixa eu ver Fala, tem que ser só alguns, né, Marcos? Deixa eu ver Nossa, quanto boneco, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, dá licença Deixa o Geraldo ver ali Deixa eu ver, mostra pra mim Qual que é o mais legal? Todos Mas o mais legal que você fala assim, Geraldo Desse eu gosto muito Esse daqui Esse aqui? Qual o nome dele? Ih, nem lembro Esse daí não é o ótimo prazer Ó, o vermelho É E aí tu vai ganhando Ou você vai botando tudo aqui na prateleira? Não, tudo não Alguns E cadê o restante? Tá lá na caixa, vem ver Leva aí, vamos ver Pega ele lá Deixa eu passar agora aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Rapaz, mas tudo isso ainda? Tava pra ele que é dos amigos do Mestre lá Caraca Você tem tudo Também tem esse aqui, ó Ah, o que é esse aqui? Cheirinho de fruta Ah, e o bumbum mexe O que você tá me dando isso aqui? Eu não vou te dar cheira Hã? Cheira Por que cheirar? Porque tem cheirinho de fruta Hum, tem mesmo O que é cheiro aí? De banana Cheiro do quê? Cheiro do quê? Banana É, é verdade Mas é muita coisa que você tem aí, meu Ah, e esse aí? Esse daqui é o Taz Nanguil Ah, e esse? Esse daqui é o do Xurex O Xurex O Xurex Mãe, e ele brinca o dia inteiro aqui? Não, uma coisa assim Que o Mike e o pessoal As médicas perguntam Mãe, qual que é o brinquedo Que ele mais gosta de ficar? Eu falei, não tenho Eu falei assim Não tenho Porque ele assim Ele é uma Por causa desse problema todo Ele não consegue Focar a mente dele Numa coisa só Então ele brinca ali Cinco, seis minutos Ele tá no computador Ele fica Ele sai e volta Sai e volta Várias vezes Ele não consegue prender A atenção dele Numa coisa só Será que ele também Não pode ter o déficit de atenção? Pode ser Ele tem um déficit cognitivo Que é essa parte toda Da mente dele E esses brinquedos Que ele ganha É doação Que a gente ganha todo mês O pessoal doa Eu tô percebendo Que é muito brinquedo E aí até falar Eu tenho mais daqui Você tem o quê? Vixe Aqueles dali Tá tudo lascado Meu Deus do céu Então esses aqui São doações Que ele ganha todo mês Do pessoal do McDonald's Então como assim Uns doam Doam o que pode Então a gente Igual eu falo Que toda doação É bem-vinda Não importa ela Qual seja Sem dúvida Então O Mike precisa muito Bicho feio É o bicho feio Lembra? Eu chamo ele de bicho papão E o quê? Eu chamo ele Eu chamo ele de bicho papão Por que bicho papão? É o bicho papão Eu chamo ele Tem mais alguma coisa legal Que você quer me mostrar Aqui na sua casa? Hum Tem o biscuit da minha mãe Que ela faz E o quê que a sua mãe faz? Biscuit O que é biscuit? Isso que ela faz Olha lá os palhacinhos Entendi São os palhacinhos aí Que ela faz Entendi Você fala o que você pediu Pra mãe fazer um boneco dele? É Tá doido? O boneco do Geraldo? Ia fazer um boneco aqui pra você O boneco ia ter barriga Ou sem barriga? É Ia ter barriga Por que ter barriga? Eu não tenho barriga Tem sim Não tem? Tem sim Prova que eu tenho barriga Se você tem barriga Cadê a barriga? Tá aqui Mas não é tão grande assim Aqui a televisão aumenta A televisão tudo parece grande Mas não é grande Entendeu? Aquele anão Ele é um pouquinho Feio Como que é, papá? Eu adorei o que você falou agora O que que é? Aquele anão é um pouquinho feio O anão é um pouquinho feio? É Você tá sendo bom Eu acho que esse anão é muito feio É E ainda ele dança mal, né? É Não é? Vem cá comigo Vem cá 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 Eu trouxe Um preso Como é que você achou? Ah, a cama do cachorro Deixa a cama do cachorro É o seguinte, ó Eu sou um presente pra você Que tá dentro dessa caixa Entendeu? Olha o tamanho do presente É É assim, veja só Será que o anão? Será que o anão? Será que o anão? Hã? O que que é? O anão não veio mais O anão ficou Eu não entendi O que que você falou? Será que o anão aqui? Mas é muito grande pra ele Ele foi ficar agachadinho Ele ficou lá com milho Ele foi fazer o recopalão É, ficou com o galo Meu galo ilha Ele ficou lá com o galo ilha Lá na Record Eu sei Entendeu? É O que que você vai fazer? Vou fazer o que eu vou Então peraí 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 Deixa fazer xixi também, meu Hã? Eu não entendi Peraí Deixa só falar o que que é Eu vou ter que ficar do lado de fora Mas eu também Você é ó Dá pra fazer Deixa o xixi também E pera um pouquinho Tá bom Muito inteligente Mas muito O moleque É muito inteligente É dono de uma inteligência Assim Vocês perceberam isso, né? Ele vai pedir o presente Dentro É, esqueci o que eu tava falando O que que é? O que que é? O que que é? Fez xixi? Fiz Você faz muito xixi ou não? Faço Você sabia que eu também faço muito xixi, né? Sei Eu faço muito xixi Na roupa Na roupa Não, na roupa não Na hora do programa Que eu tô com vontade Eu tenho que correr Você só faço Aí faço tudo no terno Entendeu? Você usa fralda às vezes? Eu uso pra sair com Eu uso cueca só pra sair com meu pai aqui no bar Ah, é? E a fralda? Você coloca quando a fralda? Só pra sair pra longe Aí quando vai passear? É Quando a minha mãe tem os médicos Quando eu vou pros médicos Eu coloco fralda Você vai muito no médico? Vou E você acha ruim Ou você acha bom ir no médico? Acho bom É, sabe por quê? Porque eles cuidam da gente Isso é verdade Minha mãe já cuidou Às vezes é meio chato ir Mas Tem que ir no médico É Sem eles a gente não vive É É É Você vai muito, né? Vou Você vai assistir A Record amanhã Pra ver você no meu programa? Vou Tudo bem Vamos lá, então Pega que eu trouxe um presente pra você Vem cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá a mão, hein Você nem me levou no seu quarto Pra conhecer o seu pai Mas eu não posso levar A cachorro vai estar comigo É Ai, ai, ai Vamos lá É o seguinte Agora você vai ficar aqui Deixa eu colocar você Aqui, ó Vira aqui, ó Sim Aqui, aí, aí Tá bom E eu vou abrir Você vai me ajudar a abrir Aí o presente Tudo bem? Pode ser? Pode Deixa eu ver 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 O que 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 Eu acho que é o marido da Meg O que será, hein? O que será, tch O que que será que Deixa eu ver O que que será que pode O que que será que Ai, meu Deus Eu vou te contar Eu sofro Eu sofro Ó Eu espero que você goste do presente Tá bom Vou botar Mas você não sabe o que que é Tu não sabe Tu não sabe o que que eu te trouxe Eu não sei Eu sei que você vai gostar Vou sim Vai muito Você vai curtir Vou Só que esse presente Tudo que tá aqui Vai ter que ficar agora com você Eu não vou levar Não vou voltar pra Record com ele Vai ficar com você Tá bom Eu vou gostar do presente Mas tu não sabe o que é E se for um negócio Você fala Ih, geral Deixa Chato Eu vou gostar Você não sabe o que é Mas vai gostar Vou Vindo do geral Não vai Vamos lá Como que é a música A menos do balanço Eu tô que tô Eu tô legal Na hora do homem Eu tô vindo pro balanço geral Ê, afinadinho Afinadinho Quebre junto Atenção Meu sonoplasta, por favor Bota uma música alegre Mais do que do suspense Sei lá Eu boto uma Bota uma música aí De esperança Porque o balanço geral É Realizando aí O seu sonho Você pediu E Está aqui O seu presente Que você tanto quer Olha só Aqui Ei Eita Nossa Eita Nossa Aqui O nosso presente O que é isso Spike Dá um abraço aqui No tio Tio Não é seu sobrinho Beleza Não é seu sobrinho Cara Deixa eu pedir Se é meu sobrinho Um pouquinho Dá licença Agora O quadro agora é meu Dá um presente Aqui do tio Aqui Tem mais Tem bastante Bastante presente Para você Você merece tudo Mas você acha que ele vai conseguir Faz a coisa certa Eu estou fazendo certo Um de cada vez Eu vou botar aqui Vem cá Mike Ajudar Tem mais aqui Tem mais aqui Presentes e brinquedos Agora é o seguinte Agora eu vou sair daqui Agora presta atenção Como tu vai sair daí É Tem que ver Como é que eu vou sair daqui Dá uma forcinha para ele Eu? Ah Tu está de brincadeira Agora Fala para ele me ajudar Mike Eu não posso fazer força Ela não é pesada Ela não é mala Não fica dando muita trela Para ele Ela não é mala Entendeu? Você acha eu mala? Não Ele sim Você acha eu bonito? Espera um pouquinho Calma Você acha eu bonito? Sim Você acha ele bonito? Sim Você falou que não Você falou que não Lá atrás Lá atrás você falou que era feio Você falou que ele era feio Vai, sai meu não Vai Dá uma bonzinha para mim aí É brincadeira Que mala Ainda tem que Ainda tem que suportar essas coisas É brincadeira Vai quebrar Vai quebrar Vai Pronto Foi Vai dar um abraço em mim agora Aí O Mike Você merece Você disse que era quase do tamanho dele Eu acho Fica aqui Fica aqui Deixa eu ver Ele é maior do que eu Mais um tico Um tico só É a cabeça É a cabeça É um tico só Levanta o pezinho Levanta o pezinho assim Vai Levanta o pé que você fica maior que eu não Aí Agora tá Ficou maior Vamos lá para a sala Vamos lá Pegue seus brinquedos Pegue seus brinquedos Vamos lá Vamos abrir seus brinquedos Vamos lá Entra aí Vamos lá Vamos lá Pelo amor de Deus Olha Os brinquedos agora Hora de abrir os brinquedos Tem que abrir presente Eu vou abrir até assim É verdade É uma delícia Criança Cê não é criança Deixa ele abrir Mas não é Vamos lá Primeiro presente E tem presente para você E também tem para o outro lá Como chama? Para o Gabriel Para o Gabriel Tem para o senhor Aí Mike Olha O que é esse aí Ah Um helicóptero Mike Você pediu para o papai Helicóptero Mas a gente vai dar um jeito Tá vendo Vamos dar um jeito Abre esse agora aqui Tem esse Tem o amarelão Quero agradecer também Ao meu produtor Gustavo Que saiu nas compras Do presente Gustavão Valeu Tamo juntos E balançados Abre Mike Vai lá Mike Pega Ajuda O que é Você é ajudante De papai noel Tô ajudando Meu amigo Aqui Tô ajudando Meu amigo O que será que é O que será que é Como é o nome disso aqui O que é isso aqui É E pra você não esquecer Da gente Meu amor Que nós estamos Eu e o anão Muito felizes Estar aqui com você Aqui Agora isso aqui Mike Senta aqui Amarelo Abre o amarelão Abre o laço Ó Aqui Dá um laço Rasga Que gostoso Do presente Rasga assim Faz o grito Faz o grito Faz o grito Não vai mudando o anão Não aquele louco Tá Aê Mike Tem mais outro aqui Caminhão de bombeiro Caminhão de bombeiro Bibi Puxo plástico Olha Você tem tudo brinquedinho Agora vai ter brinquedão Então brinquedão Tá Olha que da hora Aê Mike Que isso daqui aí Tá com o lixo É Olha Bacana Da hora né Mike Olha A gente tá aqui É o do Monster Jam É Gostou Gostei Esse aqui é igual Do teu jogo do Play 2 Do Monster Jam É Bacana hein Monstro né Bacana né cara Da hora né Mike Tem brinquedo também Pro Gabriel aí Que aí depois vai ver Aí vocês dois Se dividem aí Tá entendendo ou não Tá bom Senta aqui Contente Contente Valeu Obrigado De nada Quer dizer que Gostou que a gente veio Gostou que a gente veio Fazer essa surpresa pra você Gostou Ah virou entrevistador Tô Faz Já que quer fala Não Nossa você começou a falar Agora vai É um mala É um mala É um mala Eu não sei pra ter Mala Mas que é mala Eu sofro na mão dele Ele é mala Vai agora vai Quer falar Porque não consegue Tava falando 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 Vai Ele falou Que você dança muito mal É ou não é? É Vamos dançar então Vamos dançar a música Do almoço Do balanço geral Bora Por que depois? Tem que ser agora Você já abriu Eu vou abrir a placa Primeiro Já vi que você gostou Disse aqui Já vi Então o anão dança mal Não Dança um pouquinho bem Já mudou Você tá ficando Puxa saco Desse anão Tu tá ficando Puxa saco Desse anão Não adianta Você acha que a criança Agora vai ligar pro anão Essa coisa ridícula Feia aqui É Vai ligar Agora pra esse deus grego Maravilhoso Vai querer ver O príncipe Meu Deus Eu sou o príncipe Não responde Não responde Que eu te mando embora Tá bom Como é que é a música? A hora do almoço Não Dança igual você dança Ela é igual o louco Olha que coisa ridícula Vai Faz agora Vai Eu falei pra não assustar o moleque Você assusta desse jeito Vai devagar Vai devagar Ô chefe É o meu papel aí né chefe Seu papel é assustar É no outro terror do Playstation Não é chefe Não é não Tá bom Agora ele tá maravilhado com o presente Tem que pisar forte Pisa Vamos ver se o foguete vai Vamos na rua lá ou não? Vamos na rua Vamos sortar esse foguete na rua Vem Aqui Vamos sortar o foguete aqui Vamos lá Peraí Peraí Carmo Deixa eu solto ou você solta? Peraí Deixa eu arrumar o caninho agora aqui Porque o caninho tá Deixa o carro passar Ó Tu tem que pisar forte agora Pisa Ele não vai pisar Tu não ouviu? Falou pra tu não pisar Eu tô arrumando chefe Tu dando uma arrumadinha aqui Deixa eu arrumar um pouquinho Entendeu Abre bastante pra nós Chico Seguinte Ah não Peraí Oi Oi Boa Deixa eu ver se o meu vai mais alto que você Acho que vai passar da terra lá Não quer dizer o que com isso? Essa sem graça Só uma coisa só Preço bastante atenção Tu tá prestando atenção Nós que eu saí daqui Nós vamos acertar as pontas Tá entendendo? Tá vendo qual que é a parada? Entendeu? Na frente do moleque Eu não posso fazer nada Mas depois que a gente fica aí Vocês não vão se acertar Sorri agora Voltando sorrindo Então Estamos contentes Sorri E mais Sorri 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 Sorrindo Eu sabia que era um anão na caixa Você sabia que era um anão? Já sabia Então tá bom Agora eu vou eu hein Acho que o foguete vai baixo ou vai? Vai alto O que que é? Vai passar do que? Nada não É, tá certo Muito bem Vamos lá Bora lá Não é que você falar Um, dois, três e já Eu vou Um, dois, três e já Tira a mão da ia não Um, dois, três e já Praga de ser sem graça Ele tá estragando a brincadeira nossa Um, dois, três e já Vai Vai, vai no moito Ó o foguete Vai Vai, vai no moito Ó o foguete Vai É o óbvio Vai dar essa não E embora Por que não coloca na lista? Ei, ei, ó Tô te falando Foi lá no terreno, Baldinho Aqui, ó Tá aqui Tá aqui Caiu no terreno lá Tá Caiu no terreno Seu linguarudo Tô indo embora Pode ir almoçar aqui na minha casa Hum Eu volto outro dia, pode ser? Tá bom Tá Quer dizer que eu adorei conhecer você Adoro Você é bacana Tô Você é legal Você é super gente fina Tô Obrigado De nada Obrigado pelos presentes também Eu adorei Sabe qual que foi o meu maior presente ou não? Foi ver eu Foi ver você, como você sabe? Sabendo É isso, meu Todo mundo fala isso pra mim Todo mundo fala? Todo É que você é muito inteligente, moleque Você é muito bonito e muito inteligente Obrigado Sabia? Sabia Um beijo Obrigado Eu sou seu fã Obrigado Quer falar alguma coisa pra ele? Eu sou seu fã também Um abraço Seja feliz aí, beleza? Dá um abraço Dá um abraço no tio aqui Não é seu sobrinho Obrigado pelo presente De conhecer o seu filho E eu espero Vem cá, meu Guerreiro O presente é novo E eu espero que ele melhore cada vez mais É o que a gente espera E assim Meu maior presente Foi conseguir Fazer o sonho dele Realizar o sonho dele De conhecer vocês aqui E Muito obrigado mesmo Obrigado mesmo de coração As fraldas que eu consegui lá A gente manda pra cá Obrigada De coração É igual eu sempre falo Qualquer ajuda Seja ela qual for É sempre bem-vinda É o que eu falo pro pessoal Quando a gente começa a fazer as campanhas do Mike Entendeu? Meu filho ele tá hoje vivo E lutando muito Graças ao esforço De muita gente Inclusive o meu Parabéns Se a gente tá junto Tá bom? Obrigado, querido Obrigado mesmo Tchau Tchau Fui Tchau Tchau Se cuida Um abraço Fala, você também Obrigada Se cuida, tá bom? Tá bom, você também Quer falar alguma coisa? Ô, bate aí de novo Cochinha? Aí, minha coxinha Nele O que vale é esse sorriso De uma amada, grande São Paulo A esperança e a vida sempre vale a pena Geraldo Luiz Com imagem de Francisco Paz Para o Balanço Geral Mike, Mike, Mike Beijo, beijo, beijo Balança, Mike Adoramos Entreguem as fraldas aqui na Record Quem que Não tem como a gente Já pensou em São Paulo inteiro? Não tem como Então, você quer comprar as fraldas? Entrega aqui na Rua da Vazer 240 Na Barra Funda Entre em contato Do r7.com Barra Balanço Geral E Jesus vai te dar muita vida, cara Porque o amor divino é tudo